Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo bem rápido aqui a pedido da nossa seguidora acho que é Gilvane da Cruz, Gilvane Cruz eu acho o nome dela se eu não esqueci que eu sou péssima pra guardar nomes, gente, me perdoa eu tava mostrando o pé de mamão, eu falei isso num vídeo que eu gravei acho que foi ontem, a gente nasceu um pé de mamão macho e um pé de mamão fêmea um do lado da outra, aí ela pediu pra tá mostrando qual a diferença como que é o pé de mamão macho e qual é, como que é o pé de mamão fêmea aí eu vim aqui mostrar pra ela e pra vocês também que se interessar pelo assunto como que é o pé de mamão macho e a fêmea olha o pé de mamão fêmea, como que é afro, tá? e ele já vem com embriãozinho dentro daquela afrozinha ali só que o pé de mamão fêmea, gente, ele precisa ser polinizado pela afro do mamão macho, pelos insetos então, quando nascer um pé de mamão macho na sua casa, você não corta não eu vejo muita gente cortando o pé de mamão macho ah, isso não vai dar mamão, vou jogar fora é preciso, tá? porque tem certas afro, fêmea, que precisa ser polinizada pela afro do mamão macho precisa do pólio do mamão macho e como que é feito esse pólio? é tirado dessas afrozinhas aqui, ó, tá vendo? pelos insetos que fazem os pólios, que trocam os pólios abelha, mangangá, marimbondo, né? outros tipos de inseto que fazem esse trabalhinho aí pra gente, tá? olha aí, a fêmea já aparece já o mamão já, começa a nascer a afro em seguida já vai aparecer o mamão o macho não, ele vem com cordão, tem gente que até fala que é mamão de cordão só que é uma variedade de mamão macho, tá? tem alguns pés que ele dá uns mamãozinhos assim, espendurados e tem outros que dá somente afro tem outro pé aqui, aqui tem três pés, inclusive de mamão macho e a gente não cortou nenhum, deixou, porque ali atrás onde que a Sarah plantou mamão todos os pés de lá são fêmea, que eu já vi geralmente o pé de mamão macho, ele é bem mais alto do que o pé de mamão fêmea ele é comprido, ele começa a crescer sem desesperada mas você já sabe, ó, esse pé de mamão é um pé de mamão macho e ele começa a dar afro em caixa, um caixinho assim tipo um cordão e a fêmea não, você já vê logo os mamãozinhos quando você vê a afro redonda você já vai olhar ali dentro direitinho você já vai ver que tem um embriãozinho de mamão ele precisa ser só polinizado pra poder ele começar a crescer e desenvolver então, gente, é por isso que é preciso deixar os pés de mamão macho no seu quintal, na sua roça tem gente que não sabe disso pega logo o facão e corta quando você sabe fazer a poda certinha tudo bem, não tem problema que ele vai nascer às vezes ele até nasce um pé do broto que nasce ali, vem até fêmea mas tem outras vezes que não você acaba perdendo o pé de mamão macho e acaba perdendo muito mamão também que não vai ser polinizado eu tô vindo mostrar pra vocês os pés de mamão que tem aqui atrás que a Sara plantou tem alguns pés, tá? e todos eles, tá bem baixinho como vocês estão vendo, ó então, todos já confrou porque é mamão fêmea, tá? e se eu não deixasse aqueles pés de mamão macho lá dá onde que os insetos iam tirar o pole do pé de mamão macho pra poder passar aqui pra vingar a gente ia perder bastante mamão eu acredito que tem alguns pés de mamão que eles auto, né? se polinizam eu já vi com um biólogo falando, né? que ele tem os dois sexos tem o sexo da fêmea e o sexo macho na mesma afro entendeu? então, eles auto se polinizam esse não precisa dar do pole do macho porque ele é alto, né? por isso que tem roça de mamão que não precisa ter pé de mamão macho porque aos agricultor ali que planta roça de mamão com certeza ele tem um agrônomo com certeza ele tem um biólogo ali entendeu? e as mudas já vem já tudo essas mudas preparadas que tem esses dois sexos na afro vamos falar assim, mais claro, né? então, ele auto se poliniza então, não precisa do pé de mamão macho geralmente, o pé de mamão que se poliniza o mamão é o mamão mais comprido mais grande e o mamão do pé da afrofêmea é o mamão mais arredondado vocês estão vendo que tem bastante pé crescendo? se você gostou desse tipo de vídeo curte, comente e compartilhe